Ah, como eu queria Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando E você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me gozava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sofradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer a cenourada A lua descia do céu Eu cantando E você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me gozava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra E você acordava Obrigado Acabou já? Daqui a pouco Quero ouvir vocês pedindo as músicas Que vocês gostam mais Tá bom? Certo? Ais 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 Obrigado.